Fala pessoal, tudo beleza? Hoje estou aqui para estar realizando o sorteio da casa Ilha do Admin que era para ter acontecido ontem, mas devido a uma falha no site eu não estava conseguindo entrar com o meu login do Instagram, não deu para estar realizando o sorteio mas bora lá que agora eu vou estar realizando o sorteio neste exato momento para todos vocês deixa eu colocar em prosseguir, estão verificando ontem nessa etapa quando estava nessa parte de verificação, ficou dando várias vezes erros e eu não consegui temos aqui já a publicação com 1059 comentários, então bora lá estamos aqui carregando, vai demorar ainda um pouquinho para carregar todos os comentários olhem só, já tem todos os comentários de todos vocês aqui e eu espero que você consiga ganhar e que você goste bastante da casa e se você ganhar eu quero que você também reposte nos seus stories me marcando e também quando você colocar bastante coisa dentro da casa, fazer a sua própria decoração eu também quero que você me marque, que eu quero ver o que você fez com a casa, beleza? e já aproveitando também este vídeo, eu quero informar que também vai estar acontecendo aqui no canal e também no Instagram, no TikTok, só para vocês ficarem cientes que vai estar acontecendo amanhã segunda-feira um novo sorteio do passe de evento, beleza? amanhã eu vou estar colocando para vocês as regrinhas, vai ser bem parecida mas eu vou querer algo um pouquinho mais divertido da parte de vocês e mais criativo, beleza? os comentários já estão todos carregados aqui, 1059 comentários então bora lá que eu vou estar agora sorteando um número com vocês, beleza? deixa eu só ver aqui algumas opções porque eu ainda não conheço muito bem essa plataforma, pessoal deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo remover comentários, não então bora lá sortear número 5, 4, 3, 2, 1 e o grande vencedor foi a Vitória Adriano da Costa Correia parabéns para a Vitória agora eu vou estar aqui conferindo se a Vitória marcou todos os amiguinhos certinhos ela marcou aqui o Gabriel 000FX um parceiro meu, né? o Gabriel então beleza, eu vou estar agora conferindo se ela também está inscrita no canal, se ela curtiu o post e também está me seguindo aqui no Instagram, beleza? dois mil anos depois bom pessoal, eu já estou aqui agora no Instagram para estar verificando se é a Vitória que não é Vitória, eu peço desculpa, é Vitor eu dei depois uma olhadinha aqui no nome, prestei bastante atenção e vi que ele se chama Vitor eu vou conferir agora aqui no perfil com vocês, beleza? então bora lá, vou verificar aqui se ele está me seguindo ou não então bora lá é Vitor, aqui Vitor Adriano da Costa Correia ele foi o grande vencedor, ele curtiu o post deixa eu já aproveitar para ver se ele também está me seguindo também está me seguindo já concluiu outra etapa e agora bora ver a última etapa e está também inscrito lá no meu canal do YouTube então o Vitor Adriano da Costa Correia foi o grande vencedor deste concurso parabéns Vitor pela nova casa, a Ilha do Admin que você acaba de ganhar tamo junto, beleza? 6 horas e meia depois bom pessoal, eu já mandei aqui mensagem para o Vitor dizendo que ele foi o grande vencedor deste nosso sorteio que aconteceu aqui beleza? agora eu vou esperar ele responder para depois estar mandando o código também para o Vitor para ele também estar resgatando e só ele estar resgatando, beleza? mas eu espero que vocês tenham gostado deste sorteio não fiquem trite se vocês não foram os ganhadores, beleza? eu sei, foi só um ganhador foi uma coisinha meia chata para ser só um ganhador mas eu vou tentar estar fazendo aqui outros sorteios, beleza? como eu disse, amanhã segunda-feira eu vou estar postando um outro sorteio do novo passe de evento, né? para vocês estarem conseguindo a roupinha do urso, beleza? então amanhã não perca para vocês também estarem participando novamente de um outro sorteio aqui no canal e eu vou estar também sempre tentando fazer outro sorteio de gift card que também não dá somente acesso para vocês no PKXD mas vocês também podem estar resgatando dentro de outros jogos, beleza? mas eu espero mesmo que todos tenham gostado e mais uma vez não fiquem tristes, tudo bem? então é isso eu espero que todos tenham gostado se gostaram também já deixe seu like aqui no vídeo se inscreva aqui nesta rede social no Instagram no YouTube e também no TikTok tamo junto pessoal, valeu!